Está aí a Rebeca Com sua prova Na trave Vamos acompanhar Nas paralelas E aí já começa muito bem Rebeca Passagem linda essa parte que ela faz com a meia volta pra cima Pernas bem unidas, está vendo? Olha a altura que ela consegue atingir Faz o giro de sola do pé com pirueta Seguido da saída de Tsukahara O que é no saltito, né? Mas... Vai tirar uma nota mais alta Porque também é uma série bem difícil Muito bem executada Então vai dar pra recuperar Lembrando a nota da Carolina e Pedro 10,400 Nota da Jade Barbosa 10,933 Nota da Flávia Saraiva 13,633 E aí a Rebeca Com essa apresentação Nas paralelas 14,300 A nota da Rebeca Um notaço aí Novamente pra ela É um giro de sola com o campo inteiro Seguido direto da saída Uma dificuldade Com outra dificuldade na sequência Ganha uma bonificação 14,300 aí A nota da Rebeca Como eu disse Alu E aí E aí